E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a técnica que eu uso pra poder fazer o Kiriken usado em Kapamaki e nos Temaks aí que vão pepino fatiadinho. Eu costumo cortar mais ou menos os quatro dedos, né? De comprimento, porque fica quase metade da folha do Nori e me dá firmeza no corte, porque fica quase no centro da palma da minha mão. Vai fazendo movimento pra cima e pra baixo, pra descascar como se tivesse descascando uma laranja, né? E bem fininho, tá? E vai cortando até chegar perto do centro. Se tiver semente, para antes, pra não poder soltar muita água. E na hora que eu vou colocando em cima do montinho, eu vou intercalando a parte verde, a casca, né? Com o miolo, de um lado pro outro, pra poder mesclar a cor. Que fica, na hora do corte, fica misturado, fica legal, né? Fica bonitinho, tá? Na hora que você estiver cortando, você encosta a faca nas costas do seu dedo e vem cortando bem fininho, possível, né? E tentando sentir a faca encostar no fundo, no manaitá, aí você sabe que chegou até a última folha, o corte, né? Não ficou, não perdeu nada. E é isso, gente. Até a próxima.